Oh, hey, yeah, oh, hey, yeah, oh, hey, yeah, oh, hey, yeah, oh, Sente nessa vibe, nego chute no balde, Certeiro, louca pra me enfeitiçar, dança pra mim de vermelho, Eu não sou o senhor do tempo, mas faço o tempo fechar, Red love até no olhar, senta mas sem sentimentos, Red shot em quem tentar, eu tô sempre atento, Expert é o patamar, tão pra trocar, tá tendo pode ir pra quitar, Derrete pra fumar, te faço flutuar, organizando os pensamentos, Fabricando o hit e o dinheiro, mudando de vídeo sem ser herdeiro, Cuidado onde pisa, forasteiro, click, clack, não vai tomar, Dá só inveja, eu sou sem feiro, essa foi na teta, não tem jeito, Do time da quebra o artilheiro, sente essa vibe, nego chute no balde, Certeiro, louca pra me enfeitiçar, dança pra mim de vermelho, Eu não sou o senhor do tempo, mas faço o tempo fechar, Red love até no olhar, senta mas sem sentimentos, E aí E aí E aí E aí E aí Tô um bate